Um vídeo novo está prestes a começar. Deixe seu like se gostar e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite. Mais um vídeo de Pokémon GO, meninos e meninas. Tá começando o jantar lendário. Eu comecei aqui ruxando no negócio porque eu tava no meio de uma partida de Valorant e aí começou o Pokémon GO aqui. Eu já peguei o celular da câmera e falei, Jesus! Porque o motivo da gameplay de hoje, o objetivo da gameplay de hoje não é mostrar pra vocês que eu tô com a testa aberta, que você pode me chamar de testão, entendeu? Outdoor, humano, não ligo. É o que me deixa bonito, sinal de inteligência, beleza e integridade moral. Eu não sei, na verdade não isso, é porque eu fiquei sem elogio, desculpa. E também, meu povo, o objetivo é tentar pegar um Terraki, um Shine, além do que tentar discutir uma coisa nova que apareceu no jogo agora à tarde, enquanto eu tava na partida de Valorant e saiu uma notícia nova sobre um passe-pago pra você poder cumprir alguns desafios de canto. Ninguém que tava na cal comigo, tava eu, Fabão, Rod, Endes, o Kaki, que é jornalista também. Inclusive, salvo pra todo mundo que tava jogando Valorant com a gente, Gregório, Bebetos, enfim. Ninguém entendeu a notícia. A gente não entendeu a notícia direito, porque um leu, aí o outro interpretou de um jeito e de outro. Eu vou tentar ler a notícia e interpretar de algum jeito, porque, honestamente, ultimamente não tá dando pra confiar nem nos anúncios da própria Niantic. Cansei de errar a coisa aqui no canal, e nem era culpa minha, era culpa da própria Niantic. Vocês já viram? Coisa do PVP, coisa de outras coisas. É que a gente continua, né, menino? A gente continua. Além do que, eu tenho outra coisinha pra mostrar pra vocês também, que é bem legal, que aconteceu. Tô fazendo raid remota com o povo do bairro. E aí é da hora, entendeu? Porque aqui eu tenho uma visão boa, sou privilegiado dentro desse jogo, porque eu tenho uma visão boa de vários ginásios, uns 17 e tal. Eu acho que são uns 17 ginásios. Então dá pra fazer alguns passes remotos aqui, na esperança. Se bem que você já viu um Terracium Shine já nessa primeira, acabou a gameplay, porque, né, tentar um segundo aqui com o Hashram chegando, não sei. Mas não, vai vir, vai vir Shine. Tudo bem, se vier Shine na primeira, eu tento de novo. Vou gastar todos os passes hoje, mesmo com o Hashram. A gente vai tentar... Vai! Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Desafio bônus. Brilha, brilha Terracium. Vai boi! Vai boi! Brilha boi! Brilha Toro! Brilha Toro! Brilha Toro! Brilha Toro! Brilha! Não. 2.090. E ainda o IV é meio me. Olha lá, maninho, olha lá. Não é tão ruim assim o IV, não. Eu falei que era ruimzinho, mas não é não. Peca de boas. 89. Segunda raid, meninos e meninas. Vamos aproveitar esse rolezinho dessa raid aqui, pra ir conversando com vocês sobre uma dúvida que eu recebi no Instagram, que aí eu achei legal compartilhar com vocês, porque não é todo mundo que tem essa dúvida, porque muita gente já joga o jogo há bastante tempo. Mas tem gente que começou há pouco tempo, então o pessoal ficou perguntando, Wesley, eu não tenho a maioria dos pokémons que são bons contra o Terracium. O que eu faço? Porque tem pouca gente lá na cidade, e aí às vezes a gente fica com medo de não conseguir fazer quando tem pouca gente. Olha, o Terracium não é tão, tão, tão difícil de derrubar. Na realidade, se você tiver 3 levels altos, você já consegue fazer ele de boa. Só que se você tá numa situação mais difícil que você não tem, um pokémon com mais força e tudo mais, ou pokémons lendários, como o Mewtwo, e pokémons que são os melhores contra ele, você pode optar por opções alternativas. Sei lá, os Psíquicos são bons. Então, o Alakazam é bastante papel, mas ao mesmo tempo ele também é bastante forte. Então, o Alakazam com algum golpe psíquico aí que ele tiver, pode te ajudar. Ao mesmo tempo você tem outros artifícios, como o Aspion também, pode ajudar você. Alguns pokémons, alguns pokémons de água, como o Gairos e o Vapor. Só que assim, o problema do Gairos, por exemplo, é que ele sofre dano de tipo pedra. Então, dependendo do Movistete, que o Terracium vim, vai ser ruim pra você. Bom, Charmers também são pokémons que ajudam, pokémons que tem charme, são que ajudam, mas assim, como você tá indo com pokémons alternativos, que não necessariamente são os melhores, você pode sofrer muito e não conseguir derrubar. Porque como eles não são os melhores, eles não vão ser os que dão mais dano. Então assim, minha singela dica pra você, se tá com pouca gente pra fazer a raid e todos eles estão com o level baixo, vamos supor, ah, Wesley, tem três pessoas aqui, que nem a pergunta que veio. Tem três pessoas do level 28, 30 e 32. Você acha que a gente consegue? Olha, melhor você nem tentar, porque você vai gastar seu passe e não vai conseguir derrubar, entendeu? O Terracium pode ser mais fácil de derrubar, mas ele ainda é lendário. Então tem todos esses status, tudo mais, tem uma certa dificuldade, então é melhor você não gastar seu passe nessa incerteza, entendeu? Em três, com um level tão baixo assim, difícil você conseguir. Então espera alguém com um level mais alto, ou se não, quando você tiver com uma conta mais forte, você e seus amigos, aí você tenta solar essas raids. Não arrisca seu passe não, porque, afinal de contas, ele é ainda mais um remoto, que é pago e é caro dentro do jogo, então, melhor ele é fazer quando você tiver safe, quando você tiver segurança, porque você vai derrubar o pokémon. Joga meu shiny, joga meu brilho, vai lá, Arceus, aqui ó, tô iluminado, até desfocou, até desfocou, vai lá, ó, ó, joga meu charme, joga meu brilho, vai, joga meu brilho, Arceus, joga meu terráqueo, não, não, esse aqui é ruim, esse aqui é ruim real, 2062, é como eu disse, ele tem chifres, e tem ver ruim, este é meu terráqueo, é menino, tô aqui nas raids de terráqueo, mas tô ignorando possíveis shines aqui, né, pô, tudo bem que é dia da comunidade, tudo, mas vamos ver, shine, trico, não, é um treco normal, vou deixar aqui, daqui a pouco eu pego, ainda mais esse trico no clima aqui, menino, 50 anos pra ficar na pokebola, spoink também não é, e o spoink, cara, por incrível que pareça uma galera não pegou o spoink, o spoink foi um dos pokémons que mais me abençoou, porque no evento dele eu peguei 3, aí eu troquei um com o meu amigo Felipe Legião dos Heróis, não, é shine também, aí tem o taylor, que foi o shine que o antes perdeu, é, comigo não, mas o taylor tá de boas aqui também, porque eu já tenho a família, tá sucesso, é, eu já tenho a família do taylor, terceira raid, não é meus amiguinhos, e eu já desisti, já tô aqui, tipo, deitado na cama, entendeu, pelo menos algum lado bom essa quarentena tem que ter, né, porque a gente pode jogar fazendo umas raids remotas, a gente faz assim, na preguiça, mas posso falar a verdade pra vocês, eu tô sentindo uma falta enorme, sabe, de encontrar a galera, sabe, farmar no Ibira às vezes, brincar, dar risada durante o farm, falar de uns assuntos aleatórios que não tem nada a ver com o Pokémon GO, sabe, tipo, ir farmando, ir pegando os pokémons, comemorando o shine da galera, dando risada, tipo, das besteiras que acontecem, sabe, coisa de maturidade, a imaturidade boa, sabe, que a gente tem, com a galera, tal, trocando ideias, vocês também estão assim, tipo, a gente já tá, o quê, no quarto meio desse negócio, e as coisas estão bem complicadas ainda, mas, é, eu, é estranho, mas eu tava pensando esses dias que eu já não tenho mais tanta referência de como é o mundo, como é jogar no mundo externo de novo, sabe, como é, é, fazer as coisas que a gente fazia antes, tipo, ir no cinema, tô sentindo uma falta enorme de ir no cinema, porque é uma coisa que eu adorava fazer, é um dos meus lazeres favoritos, tipo, ir ao cinema, e mesmo que o filme fosse ruim, eu tinha um prazer enorme de ir, e eu sinto falta dessas coisas, sinto falta dos amigos e tudo mais, vocês estão assim também, nessa, nesse, enclausuramento digital, tipo, porque a gente só se encontra agora no digital, só na base da voz, e na base do, é, whatsapp, né, tipo, na base da voz, ou whatsapp, ou vídeo, ou qualquer coisa parecida, mas, pelo menos, ainda tem essas redes remotas, né, que custam caro, mas ainda lembram a gente como que é farmar um pouquinho, fora de casa, mesmo estando dentro dela, se bem que isso é um pouco flag GPS, mas, conta pra ninguém, todo mundo já sabe, brilha vai, brilha, 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 brilhe, não, Não. Ah, 2108 até que é legal viver, vou caprichar mais na captura. Cara, eu esqueci quanto que é o CP máximo, era 2117, eu acho. 2111. Uma coisa assim, se for 2111, é 98. Menino, tava subestimando o terráqueo aqui. Olha, tá nóis, 98, bicho. Ó, show. Quarta raid, o que significa que estamos na quarta tentativa. Se fosse a segunda raid, seria a segunda tentativa. Então acompanhando o raciocínio, né? Meu Deus do céu, muito doido das ideias. Direto pra ver se vai brilhar, vamos lá, terráqueo, vamos lá, boi. É um boi ou um touro, terráqueo? Deve ser um boi, um touro, os dois. Só brilha. Brilha, cara, brilha, brilha. E o IV é só a derrota, só a derrota. Vamos lá ainda, o último jantar lendário do Geratina. Eu peguei Shine quando eu não gravei a tela. Então vamos ver se eu gravar a tela lá. Ou, não. Não, dessa vez não rolou. Dessa vez não rolou. 2,060. Mé. Direto pra última tentativa de hoje. Vamos ver, senhoras e senhores, brilha pra nós, brilha, terráqueo. 2 mil, não, agora eu já cheguei. Aí lascou que eu já não sei qual que é o IV dele no clima, esqueci. Bom, meu povo, saiu agora a tarde uma notícia bem doida da Nayanti sobre o desafio final, né? A gente fez o desafio de Kanto, Jotô, Hoenn. E aí as respectivas recompensas, Mewtwo com golpe psíquico, o Ho-Ho com terremoto e o Groundle com soco de fogo. A Cressélia vai ser com nó de grama no futuro. E aí o último desafio é o tipo, bônus, uau, uau, vocês completaram o desafio, parabéns. E as recompensas deles são os pokémons de Galar. Eu vou falar mais sobre esses pokémons de Galar quando estiver mais perto desse desafio final. Deixa eu passar o da Cressélia primeiro, que aí é mais fácil. Porque eles têm funções. A grande maioria deles é voltada para o PVP. Mas a gente vai conversar melhor com mais detalhes sobre eles quando estiver mais perto. Olha, de modo estranho e bem confuso de entender, a Nayanti lançou um anúncio hoje falando que vai ter uma espécie de segunda chance para quem não conseguiu completar as pesquisas das cidades lá, das regiões que eu acabei de falar. E aí você vai ter essa segunda chance, porque caso você não completou nenhuma das pesquisas, você não vai ter acesso ao desafio final. Se uma das pesquisas ficaram faltando, você não tem acesso ao desafio final. Só que o problema disso é que essa segunda chance é monetizada. Então você pagaria um valor de 7,99 dólares para poder refazer essa pesquisa. E caso você já fez, você também pode pagar esse valor de 7,99 e refazer essa pesquisa com as recompensas vindo mais ou menos em dobro. Então, por exemplo, você iria receber 10 candies, né, na captura das recompensas dos pokémons que vêm como recompensa, e ao mesmo tempo você receberia Dust no final da pesquisa. O problema dessa recompensa paga, o problema dessa segunda versão paga é que, primeiro, o 7,99 é caro, e segundo, poxa, de novo, de novo, cara, monetizando as coisas de novo. A gente que tá com uma mania bem feia de monetizar qualquer coisa, tudo e qualquer coisa dentro do jogo. E eu até entendo o fator de você ter uma segunda chance paga, você ter mais uma chance em que, na teoria, você poderia monetizar essa chance, mas, poxa, eu tava lendo o texto, e aí eu tava lendo o texto querendo saber mais dos pokémons de Galar e como ia ser o desafio final. E boa parte do texto é sobre mecânicas dentro do jogo que vão ser pagas. Sabe? E isso me chamou muita atenção. E depois eu pude ver o vídeo do Mestre Pokémon GO, na hora que eu vi ele falou a mesma coisa. Eu falei, que bom, não sou só eu que percebi isso, entendeu? É muito doido, cara. O texto todo, quase, se você pegar o texto em português, além de confuso, porque a tradução tá bem complicada de entender qual que é a mecânica exata do evento, se você vai ter que pagar pra fazer, por um momento a gente achou que, assim, interpretando, lendo, você ia ter que pagar pra fazer. Não, não, você não vai ter que pagar pra fazer. Significa que você pode ter uma segunda chance. Mas, peraí, se a segunda chance é paga. Não, é a segunda chance que é paga. Mas se você não fez, você pode fazer também pagar de novo. Aí, o dinheiro, o texto todo gira em torno da palavra dinheiro. Cara, vocês não têm noção de quanto eu fiquei feliz quando eu vi o Léo falando a mesma coisa que eu, porque eu falei, mano, que bom, que eu não sou o único doido que percebeu que tá falando muito de dinheiro e pouco de Pokémon. Mas, olha, inclusive, eu vou fazer uma indicação pra vocês poderem assistir o vídeo do Léo, porque lá ele faz uma análise muito mais precisa do que eu faria aqui. Os pensamentos dele estão muito mais alinhados do que os meus. Então, eu acho muito melhor você ver o vídeo dele do que me ver falando, nesse caso. Porque esse, eu sempre falo isso, cara, não precisa, vai lá, liga o jogo, a notícia tá lá. Mas, dessa vez, você precisa de uma análise, precisa pra entender o que a gente tá falando. Tem muita gente que reclama quando a gente critica a Niantic. Mas, cara, tá cada vez mais monetário o jogo. Ele sempre foi pay-to-win, eu nunca discordei disso, mas sempre te deu a chance de jogar de graça. E, dessa vez, eles estão pesando muito no dinheiro. Eles pesavam um pouquinho aqui dentro de um limite. Agora, cara, a porrada tá cada vez mais na cara, assim, tá cada vez mais forte. Então, bicho, vou ser muito categórico aqui. Se a Niantic optar por continuar a fazer esse tipo de approach, sempre monetizável, sempre monetário, cara, esse jogo não vai durar mais tempo, tanto tempo assim, não. É, menino, o povo vai abandonar. E não é só brasileiro, não. Tem muito gringo, se você dá uma olhada no Twitter, você vai perceber, principalmente dentro da comunidade gringa de Pokémon GO, você vai perceber que as opiniões estão começando a ir pra esse mesmo lado. porque, como o dólar é mais caro pra gente, o dólar é muito caro pra gente, geralmente essa opinião vem muito da América Latina, da galera que joga na América Latina. Mas agora eu percebi que um pessoal da Austrália tá achando estranho e algumas opiniões de um pessoal dos Estados Unidos, assim, que você vê pelo perfil da pessoa, porque eu stalkeio pra saber de onde que a pessoa é. Se ela tá opinando daquele jeito, como que ela é, entendeu? Então, geralmente, a comunidade meio que tá se unindo aos poucos e reclamando um pouco da monetização exagerada das coisas dentro do jogo. Vamos ver se isso surte algum efeito. Mas te convido a assistir o vídeo lá do Léo, que é brother, gente fina pra caramba, e ele faz uma análise extremamente precisa sobre isso tudo que tá acontecendo. É muito mais precisa do que eu faria. Olha, pra mim, antes que as pessoas questionem isso, não é um grande problema você ter dentro do jogo o evento pago. O problema, pra mim, é você pesar a mão nisso, entendeu? Muito jogo afundou por isso, e tem jogo que caminha sobre isso. Então, você vê, por exemplo, a cultura das DLCs, que tem no endereço de game. Vou citar o exemplo de Mortal Kombat, que não tem nada a ver com Pokémon GO, mas agora eles vão lançar uma DLC, com uma história nova, com a continuação de uma história, vários personagens novos, e é praticamente o preço de um Mortal Kombat novo, entendeu? Essa DLC. Então, você vê que as empresas apostam nisso. Mas o problema é você ficar pesando a mão nisso. Olha, eu não vou comprar segunda chance, não. Tô de boas. Tô de boas com esse negócio de segunda chance. Eu já fiz todos e vou conseguir fazer o de Sinnoh também, mas, olha, tô bem de boas de ficar gastando dinheiro pra ter as mesmas recompensas, sabe? Ah, você vai ter as mesmas recompensas com mais candies. Beleza, legal, vou pegar uma Miss Driavus com o dobro de candy. Já tenho quase 2.000 candies dela. Mesmo se você não tem 2.000 candies de Miss Driavus, ou mesmo se você tá tentando, ah, não, eu vou pagar pra conseguir uma segunda chance de um Groundon. Cara, compensa mais você ruxar no PvP e pegar um TM Elite do que você gastar dinheiro pra tentar um segundo Groundon e ver melhor pra poder estar lá. Menino, não. Eis que um ovo choca. Vai chocar um ovo de 10 aqui. Vamos ver o que vai vir. 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 Opa, opa, opa. Eu choquei um Shine. Tá, tá legal, tá vendo? Eu não consigo fazer fake não, gente. Isso aqui eu choquei há um tempo atrás. É porque eu tive o spoiler e gravei a tela, tá? Eu não consigo fazer fake não, tá vendo? Eu ia brincar, falar Eita, eu choquei o Shine. E depois eu ia falar que é fake. Mas ficou tão ruim o fake que eu não consegui. Já deu vontade de ir logo no começo. Choquei um Fibashine, cara. Olha, eu gostei de chocar, porque é difícil chocar Shine assim, em ovo normal, sabe? Eu já choquei em ovo de 7. Mas normal assim é mais difícil. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham se divertido comigo. A gente se vê no próximo vídeo. Esses quatro que estão para a CNN na tela servem para vocês maratonarem o canal. Minhas redes sociais estão na descrição. Me sigam principalmente no Twitter e no Instagram, que é onde eu mais interajo com vocês. Coloca aí embaixo o que você achou dessa palhaçada nova da Diane de Caís, da segunda chance monetizada. Entendeu? Se você está esperando muito o Hash Run, se você pegou um Terrakon Shine nesse jantar lendário. e a gente se vê no próximo vídeo. Tá bom, menino? Se cuida, tá, menina? Até a próxima. Tchau!